Como dizem alguns jogadores, alguns experientes, não é, por exemplo, depois de um treino bater 100 bolas. Eu acho que não é isso o mais importante. Se bateres 100 bolas e não marcares nenhum golo e estás a bater por bater, mais vale bateres 10, estás concentrado ao máximo e bates essas 10, do que estás a bater 100 vezes a bola e não estás concentrado e acaba por ser nulo o teu treino. Eu acho que poucas, mas com eficácia e com muita concentração.